E o índice de preços ao produtor subiu 1,79% no mês de outubro, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para comparar, em setembro a alta foi de 1,48%. A empresa de soluções agrícolas FMC anunciou ao setor sucro energético o lançamento do Authority, um fungicida que faz parte da solução combinada FMC, que tem como objetivo tornar a planta mais forte e deixá-la livre de doenças. E a cooperativa regional de cafeicultores de Guaxupé, a Cochupé, comemora nesta semana 60 anos de atuação. Ela está presente em 200 municípios, a maior parte deles centrada no sul de Minas e na média mojiana. É uma semana que desde a segunda-feira é de comemorações. Nossos parabéns para a cooperativa. E o Senar de Mato Grosso do Sul, em conjunto com o Sindicato Rural de Anastácio, realizam neste próximo sábado, dia 2 de dezembro, um dia de campo do programa Mais Inovação. O programa é uma das vertentes da assistência técnica e gerencial, que tem como objetivo trabalhar em prol da diminuição das áreas degradadas e melhorar a produção agropecuária através da implementação de tecnologia e bom manejo.